Na última quarta-feira, agentes penitenciários do presídio Urso Branco, aqui em Porto Velho, receberam denúncias anônimas que havia um apenado que não teve o nome revelado e que o mesmo supostamente estaria com o smartphone modelo J5 Prime introduzido no Anus. Em seguida, o apenado foi levado até uma unidade médica, onde, através do exame de raio-x, foi constatado a veracidade da denúncia. Porém, os médicos não conseguiram retirar o telefone a não ser por cirurgia, ou seja, o apenado foi submetido a passar por uma cirurgia que ocorreu nesta quinta-feira no Hospital João Paulo II para retirar o smartphone das partes íntimas deste apenado. Estes casos, que não são raros, acontecem frequentemente, onde facilitam a entrada de drogas e também de telefone, onde pessoas acabam introduzindo estes objetos nas partes íntimas para entrar nos presídios aqui de Porto Velho. As imagens estão de Osinaldo Alencar e John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques. Ação de Osinaldo Alencar Ação de Osinaldo Alencar Ação de Osinaldo Alencar